Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim, e é muito bom ter a sua companhia aqui para juntos meditarmos na Palavra de Deus. Hoje, dia 19 de julho, eu, Elza, vou compartilhar com você a meditação, que tem como título Graça a Quem Não Merece. O verso de hoje diz, assim se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Filemón 17, 18. No romance Os Miseráveis, publicado em 1862 pelo escritor francês Victor Hugo, Jean Valjean é um pobre campesino, condenado a 19 anos de prisão por ter roubado um pão. Ao ser liberto, sofre rejeição da sociedade e passa a dormir na rua. O rumo de sua vida somente muda quando entra em contato com o bispo Miriel, que o acolhe em casa. No entanto, em vez de se mostrar agradecido, Valjean rouba os talheres de prata do bispo e foge. Pouco tempo depois, é preso e levado pelos policiais à presença do religioso. Além de não acusá-lo, Miriel o salva, alegando que a prata foi um presente. Após essa demonstração de bondade, Valjean se torna um homem de bem. Esse conto de Victor Hugo possui alguma semelhança com a carta de Paulo a Filemón. Um pequeno livro do Novo Testamento, do qual extraí os versos de hoje. Palavras do autor. Filemón era um cristão que vivia na cidade de Colossos, na Ásia, e possuía um escravo chamado Onésimo. Insatisfeito com a sua condição servil, Onésimo roubou alguns bens do seu senhor e fugiu para Roma. Naquela época, havia cerca de 6 milhões de escravos no Império Romano. Embora fossem tratados como mercadoria, eles não eram mantidos em condições subhumanas. O escravo era uma propriedade de grande valor e custava caro perdê-lo. Alguns eram considerados parte da própria família do senhor. Porém, havia leis severas para os casos de fuga ou revolta. Quando estava em Roma, Onésimo teve contato com o apóstolo Paulo e acabou se convertendo ao cristianismo. Os dois formaram uma ótima dupla missionária. Todavia, o apóstolo estava preso. Quem cuidaria do jovem Onésimo? Com todo o amor do mundo, Paulo escreveu uma carta a Filemón, solicitando que perdoasse o seu antigo escravo. E caso Onésimo estivesse devendo alguma coisa, o próprio Paulo pagaria. E você, perdoaria um ladrão? Contrataria alguém com um currículo manchado? Não sabemos qual foi a reação de Filemón ao receber Onésimo de volta. O que sabemos é que tanto Miriel quanto o apóstolo Paulo escolheram o caminho do amor e do perdão. Isso é graça aos que não merecem. Eu espero você amanhã. Compartilhe esse conteúdo com algum amigo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho